Fala, meu amigo Segui Drummer! Como é que você tá? Tudo bem? Aqui é o Guima. Nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas pra você que quer aprender a tocar bateria, quer estudar bateria. Não sei se você já toca, se você já fez aulas, se você sabe ou não sabe ler uma partitura. Essas dicas aqui vão funcionar pra você. Então, antes de continuar, eu quero falar pra você, eu quero mostrar aqui pra você uma coisa muito legal. São aproximadamente 20 apostilas que eu tô mandando por correio pra quem tá interessado em aprender bateria comigo. Qual que é o livro, a apostila, o método? É esse aqui, o Guima Drummer 1.0, que é um material muito legal. Eu comecei a dar aulas de bateria em 2000, então já faz mais de 20 anos e esse material aqui é muito especial porque eu dediquei muitas horas da minha vida, muitos dias, muito tempo pra elaborar isso aqui e disponibilizar pra você. Eu fiz a impressão de mil cópias e eu tô distribuindo pelo meu site, é só você pagar o frete. Eu vou colocar o link aqui na descrição. E se você curtiu essa ideia, já dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal porque esse ano vai rolar muita coisa legal aqui. E, inclusive, pra quem tá encomendando a apostila, eu vou marcar uma aula, uma chamada, uma aula ao vivo pra dar instruções de como consumir esse material. Então, fica ligado aí, se você encomendar, você vai receber mensagem minha no WhatsApp, vai ser muito massa, tá bom? Então, vamos pras dicas. A dica número um, meu amigo, é você que quer aprender a tocar bateria não sair comprando equipamento sem orientação, sair comprando igual louco qualquer coisa. Por quê? E veja bem, cada situação é um caso. Por que você precisa de orientação? Pra você evitar comprar coisa que você, às vezes, não vai conseguir usar ou vai pagar muito mais caro. Então, cara, essa dica é muito boa. Se você mora em apartamento, você vai ter que comprar um estilo de bateria. Se você tem espaço, talvez uma eletrônica desse modelo vai te ajudar. Se você mora em apartamento e não tem espaço, talvez uma eletrônica mais compacta, entendeu? E se você não tem grana pra comprar, nenhuma eletrônica, nenhuma acústica, cara, você tem que começar com um pad de estudos e um par de baquetas. É o que eu comecei. Na verdade, eu comecei com um mousepad e um par de baquetas no criado-mundo da minha cama. E depois eu fui evoluindo. Então, é importante. Eu esperei, eu lembro que eu esperei dois anos até comprar a minha primeira bateria, porque apareciam oportunidades de baterias podres. Assim, eu acabei esperando pra comprar uma batera boa e valeu muito a pena, ok? E outra coisa é você não ser enganado, não pagar caro. Tem dicas de lojas boas. Eu sempre compro no Batera Club. E se você quiser usar meu cupom de desconto, quiser comprar lá, pode usar também. O cupom é GUIMADRUM. Ricardo Goiderd, que é o proprietário da loja, me autorizou a passar pros meus alunos. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, você vai, sei lá, às vezes, vai comprar até uma coisa semi-nova e ela não tá... Você não tem como avaliar se ela tá boa ou não, se você tá iniciando, tá? Eu tô falando aqui como se você estivesse iniciando, mas serve também pra quem já toca há mais tempo, tá bom? Então, você tem que pensar nessas coisas. A segunda dica é você não ficar vendo vídeos do Instagram pra aprender a tocar a bateria. Por quê? Porque os vídeos do Instagram são vídeos, na sua grande maioria, vídeos de exibição. Ou seja, o Batera, ele tá lá moendo a bateria. Às vezes, você pode olhar praquilo e falar, cara, nunca vou conseguir tocar. Ou então, meu Deus, vou tentar tocar e não consigo. E aí, você acaba se frustrando. Óbvio, você tá vendo um cara fazendo um gospel shops ultra avançado ali que sequer você vai precisar na sua vida inteira, entendeu? Então, tem que pensar assim, cara, o que você quer? Qual que é o próximo passo que tá no seu alcance pra você dar? Pra você aprender a tocar música e não ficar só pensando em moer a bateria. E essa dica é muito importante, cara. Porque, e se você vê uma coisa que é um conteúdo de ensino no Instagram, você precisa avaliar se tá ao seu alcance, né? Às vezes, eu vejo a galera querendo ensinar umas coisas, umas viradas cabulosas, assim, que eu acho legal, mas você tem que ver que se você for iniciante, aquilo é difícil. Talvez você precise de aulas mais iniciantes pra você começar a devorar e começar a evoluir um pouquinho por dia, entendeu? Então, essa que é a dica número dois. A dica número três, meu amigo, é você seguir um método, seguir uma metodologia. É lógico que eu quero que você siga a minha metodologia, mas se você quer fazer aulas presenciais, funciona também. O que importa é que você siga um passo a passo, cara. É a única forma eficiente de você seguir e evoluir com consistência. Porque não adianta você querer dar um pulo maior que a perna, entendeu? Então, metodologia organizada, passo a passo, em ordem cronológica de dificuldade, é muito importante. E outra, uma dica bônus aqui, que tá implícito aqui, mas é legal falar. Aprenda a parte da teoria. Você não precisa ser um mega leitura à primeira vista. Não, você precisa entender a teoria pra você entender o que você está tocando e você consumir o método. Nesse aqui, eu ensino essa primeira parte da teoria gratuitamente com os vídeos que você vai ter acesso também. Então, é importante você saber isso pra você tocar melhor, pra você saber o que você está tocando na teoria e tocar melhor. Então é isso, meu amigo. Espero que você tenha gostado das dicas. Dê um like aqui no vídeo, encaminhe pra alguém que você acha que quer aprender bateria e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é muito importante pra você receber uma notificação quando eu coloco um vídeo novo, tá bom? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.